A Copa da Jindatuba tradicionalmente é o torneio de abertura da temporada, como você bem falou, é quando os times começam a testar as tropas, as formações. Esse ano a gente resolveu fazer um torneio de dois gols e um de dez, tentar trazer o maior número de times possível, eu acho que foi um sucesso, porque nos dez gols foram nove times, mais do que o ano passado, e nos dois gols cinco times, que também é mais do que o ano passado. Meus dez gols, um monte de time muito competitivo, eu acho que foi um torneio bem bacana, e os dois gols também, gente nova começando a jogar polo, novos jogadores, jogadores também já mais experientes, que é o que eu acho que um pouco do intuito do Helvestre, de além de ter o polo tradicional, tentar trazer novos jogadores para o polo, para a gente cada vez ter mais jogadores, mais cavalos, mais torneios e mais times. Acho que a temporada vai ser muito boa, muito time, aparentemente, o que estão falando, aí a gente vai jogar a Trips no 12, depois o Brasileiro, e é o primeiro torneio para entrar em forma mesmo, é bom começar com dez, antes começava mais baixo, é bom começar com dez, já vai pegando um pouco mais de ritmo, tem sempre uns jogadores melhores, igual tem o Leandro no nosso, tem o João Novaes, sempre tem um jogador de alto handicap num time, bom para dar ritmo quando for entrar nos outros torneios, e está bem movimentado, deu bastante time, então é bem bom. Normalmente eu, por exemplo, jogo os quatro, oito, algumas vezes os doze gols, e agora o dez a gente conseguiu juntar a turma do alto, o Tocachico jogou hoje contra a gente, o Gegê está no meu time, o Luíde, o Rafa Vilela também jogou contra a gente hoje, uma turma que tradicionalmente joga o polo mais alto, e é bem bacana misturar todo mundo, acho que é uma oportunidade bacana para os jogadores de menos handicap também poder aproveitar. Para ser sincero, está bem complicado, choveu bastante, a gente treinou muito pouco, eu fiz dois treinos, acho que o André também, então tem que ficar pegando o ritmo na marra mesmo, nos primeiros jogos, a tropa está em treino e forma, mas a vantagem é que está assim para todo lado, todo mundo choveu, choveu para todo mundo, então é bom que todo mundo treinou pouco, então quem estiver um pouco melhor preparado, vai sempre levar vantagem e com a tropa mais em forma possível, e vai cada vez melhorar mais para os outros torneios, se dez vai vir mais devagar, para depois, acho que a tropa começa a melhorar e a gente também.